Fala galera! Bom dia! O rolê de hoje é pela cidade de Gore Essa aqui é uma cidade do interior da Georgia Mas é uma cidade que não vive de turismo Apesar de ter um certo turismo Não é igual a primeira cidade que a gente visitou Que era feita para o turismo E a gente sempre gosta de mostrar esses lugares Para ver o contraste entre a capital e o interior Ver como vive uma cidade mais simples Gore foi oficialmente fundada E por volta do ano 1100 Pelo rei Davi o construtor Parece o nome de desenho animado Mas tem umas ruínas aqui que são de séculos antes Então esse passado aí pouca gente sabe né Não se sabe se existia um assentamento antes E se perdeu ou o que que foi? E também bem pouca coisa histórica tem aqui Porque em 1920 A cidade foi quase que completamente destruída por um terremoto Foi reconstruída durante a União Soviética Então todos os prédios aqui Praticamente tudo que a gente vê é do período soviético E também essa cidade é bem perto da região da Ossétia do Sul Que é uma região separatista aqui Essa região foi motivo de guerra né Entre a Georgia e a Rússia E a Rússia em 2008 bombardeou essa cidade Muita coisa foi destruída aí também Hoje dá para ver que ela é uma cidade bem mais pobre assim Que as outras que a gente viu Que tem um prédio que está todo abandonado Mas aparentemente vive gente aí Porque sai fumaça Às vezes você vê roupa Isso aqui não sei se era um Que que era isso Se era um cinema ou o que Olha só lá atrás tem algumas ruínas A gente vai para lá daqui a pouco Essa cidade aqui também ela é famosa porque aqui nasceu Stalin E apesar do governo da Georgia estar se desvinculando desse passado socialista né Hoje o país é virado totalmente para o capitalismo Aparentemente aqui ainda reina entre a população um sentimento de orgulho Por conta do Stalin E o cara foi o grande líder da União Soviética por várias décadas E também os caras viveram aqui né Nessa cidade Uma propaganda por muito tempo pro Stalin Então é difícil tirar isso deles Tem até museu dedicado a Stalin A gente vai passar lá daqui a pouco Será que é isso em algum lugar? Olha os bequinhos que você gosta Você gosta Estava aqui pensando agora Daqui o Stalin não deve ter mandado ninguém para a Gulag né Aí não tem porque a galera não gostar dele Não deve ter exilado ninguém Olha que quebrada Mas aqui segue a linha de cidades seguras né Mesmo nessas quebradas aqui que a gente entra A gente não sente perigo nenhum Quero ver quando a gente voltar para o Brasil Porque o Renan adora os bequinhos Quero ver os lugares aí meio estranhos E falar vamos entrar nesse bequinho Quero ver se vai querer entrar E o que continua tendo aqui Isso sim são cachorros de rua bem cuidados Todos são gordinhos Todos tem chip na orelha Isso a gente achou bem legal na Georgia Falei para o Renan que para mim o melhor da Georgia é de longe os cachorrinhos Aí ó mais dois Será que é a mãe e filho? Por que a gente não mora aqui para levar eles para a nossa casa? Isso aí na frente é a prefeitura Bonita um prédio enorme E essa avenida aqui é a avenida Stalin E bem aqui na frente da prefeitura tem um prédio bem velho bem acabado Bastante contraste essa cidade E aí a galerinha vendendo livro E aqui foi o primeiro lugar da Georgia que a gente viu vendendo livro e as pessoas comprando Vocês repararam isso? É verdade A gente ainda não sabe o quão democrática é a Georgia Mas sem dúvida esse tipo de pichação você não vê em um lugar que a ditadura pesada pelo menos Alguns podem dizer que isso é bom ter liberdade de expressão na galera Outros podem dizer que é ruim por causa da liberdade que podem pichar as coisas Mas o fato é que fazia tempo que a gente não via alguém xingar a polícia nas paredes Olhem essa parede Está escrito o preço da independência Isso tudo aqui Marca de bala Continuando o rolê Essa aqui acho que é a praça mais central da cidade E lá na frente fica o museu do Stalin Que tem um chafariz que não funciona aparentemente faz tempo Porque está tudo sujo lá dentro Ali tem uma máquina de soquinho que você tem que fazer Eu sou muito forte Eu sou muito forte, eu vou quebrar a máquina Tinha que instalar um desses no Brasil Porque todo mundo aqui gosta de brincar Aqui tem outra parte que devia ser bonita quando funcionava Uma mini Veneza Na frente do museu tem essa casinha aqui Que diz a lenda que foi a casa que Stalin viveu até os 4 anos de idade Ela fica no meio da praça Enfim Fica difícil saber se foi mesmo Se construíram uma aqui para enganar Ou se aqui era um monte de casa Derrubaram ou deixaram sua dele Mas eu acho que aqui deveria ser um monte de casa Mas eu acho que aqui deveria ser um monte de casa Na minha opinião Porque tem Eu acho que está muito bem feito Olha a coluna Aqui também parece que tem coluna Acho que era a casa mesmo Eu apoio que era uma casa Segundo a wikipedia Era um conjunto habitacional Aí derrubaram tudo e deixaram só a parte que Stalin morava Mas que eram várias casinhas iguais Aí tem esse andar E tem aqui embaixo Sei lá o que que é aqui embaixo Não pode entrar lá para ver Eu fico imaginando o Stalin falando assim ó Destrói tudo Deixe a minha casa E aí faça duas avenidas principais do lado Eu construo um mausolelo em volta Bom, mas isso não é nada ó Aqui atrás tem esse prédio gigantesco Que foi construído só para ser o museu dele Bom, na verdade a justificativa foi Que esse museu foi construído para ser um museu soviético né Contando a história dos soviéticos Mas na prática só tem coisa do Stalin aí dentro Aqui na frente tem a estátua do homem ó Toda essa parte aqui é grátis né E a entrada do museu custa 10 Lari É interessante esse museu Aparentemente ele é mantido pelo governo da Georgia Aí a gente achou estranho né Por que que o governo da Georgia ia manter o museu do Stalin? Mas é bem interessante Ele é mantido como era antes E a justificativa do governo é mostrar como era feita a propaganda Em prol dos líderes né Então tudo aí endeusa o Stalin Só que tem uma parte do museu que é nova Que mostra bem pequena assim Mas mostra ali algumas coisas que ele tentava esconder né Por exemplo tem uma cela de prisão bem pequena Onde a pessoa ficava em pé ali confinada Mostra algumas coisas das gulags que a gente mostrou em outro vídeo Também mostra umas imagens do Stalin com varíola Que ele tentava esconder Não pode filmar lá dentro Mas o que tem é basicamente isso E aqui se você quiser pagar mais 5 Lari pode visitar esse trem Que era o trem que o Stalin viajava Esse era o trem blindado que o Stalin viajava durante a Segunda Guerra Mundial principalmente Inclusive foi com ele que ele viajou pro Irã Pra encontrar lá o Presidente dos Estados Unidos O Wilson Churchill E ele pra ver aí o que eles faziam com o resto do mundo Como eles dividiam entre eles né Os países que eles invadiram Invadiram né Libertaram né Maldade falar isso das grandes potências Ai claro Libertadoras do mundo Ai claro Seguem sendo muitas vezes É Ai é uma igreja ortodoxa jorgiana E acredito que a entrada pro Fortaleza seja por aqui Aí tem mais uma igreja E pelo jeito o caminho pro castelo é esse aqui E aparentemente é grátis o castelo Olha quem tá na trilha Vem aqui Vem Vamos Qual é o caminho é esse aqui Vamos Vamos subir de novo Bom Estão reformando pelo jeito Então acho que não vai ser grátis por muito tempo Que tem uma tirolesa pra transportar os materiais Por que as coisas legais tem que ser sempre um morro acima Tem algumas que são um morro abaixo também Só que depois tem que subir Essa fortaleza aqui segundo as pesquisas dos historiadores É do século 7 Ou seja É de antes do Davi o construtor É só isso É Bom Tinha um buraco ali vamos ver Será que era um reservatório de água ou era pra jogar as pessoas ai dentro? É amor você sempre pensa que pode jogar as pessoas Mas nessa época ele jogava as pessoas ai dentro Vamos olhar a cara de guarda de cima Bom é isso agora vamos descer nosso hotel é aqui Vamos cortar essa quebrada Bom galera então é isso Acho que deu pra ter uma noção de como é o interior da Georgia Aqui perto de agora ainda tem umas ruínas de uma antiga cidade Mas a gente vai visitar lá amanhã Então até a próxima Tchau